Eu acho que eu posso ir pro stand Tem que ter rota Matei rolando Dancou, dancou viado Fim cá, cuidado Matei o aspirado rolando Matei o pé Matei o pé, matei o pé Vamos ralar, quer ralar? Goste comigo, goste comigo Consegue sair, matei, matei Vou ralar, vou ralar Tem mais um aqui, spa, tem mais um Tá em cima, ele tá em cima Certeza, tá em cima Spa que ele desceu Eu acho que ele desceu o GH, vou bater o Tenergas Bati, bati, eu não tenho Não, vamos então Foda-se Ele tá aqui, ele tá aqui Olha minhas costas aí Ele tá em cima, ele tá em cima, Sheik Bate, bate, bate em mim, bate em mim, bate em mim Tá, tô indo nele então Já foi, cara aí Eu tava escutando o passo da um bichão ainda Matei, 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 relaxa Boa só